Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo. Olha só, estamos indo ali para a casa do João da Bicicleta e Toinha, a esposa do João da Bicicleta, fazer entrega de móveis, ou seja, nossa amiga Ruth Ferreira, de Laranjeiras, está mandando aqui para o João da Bicicleta e a esposa Toinha uma televisão de 32 polegadas e um liquidificador, é um presente surpresa, eles não estão sabendo de nada, e aí já já vamos fazer essa entrega, nosso amigo Lucas não sabia muito bem aqui o endereço, o Chagui, o pescador está vindo ali com ele, e assim já já fazer mais uma entrega, através da loja de Uzi Móveis Eletro, aqui com a gente. Fazendo um barulho muito grande aqui nessas rodas aqui, daqui a pouco a gente conversa mais. Caiu aqui uns paus, tem que tirar da frente, não, o carro não passa, meus amigos, eita. E vamos nós, meus amigos, portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu, e um abraço para todos. Vamos saber se a poinha está em casa. Às vezes ela fica na casa da sogra. É aqui. Vou descer aqui, parece que não tem ninguém em casa lá. Parece que não está em casa aqui. Olha lá, viu? Ou seja, nós está em casa. Toinha. Boa de casa. Está não, está no cadeado ali, olha. Nós vamos localizar. Não, olha só quem está chegando aqui. Ela viu a gente passar, estava na casa da sogra. E aí foi falha minha, porque eu podia ter passado lá para perguntar se estava lá, mas passei bem devagarzinho, olhei e não vi. E ela veio atrás correndo. Mas porque a gente ia voltar até lá. Cadê o João? Eu não estou dizendo que ele foi ali e comprou umas coisas para a Naya? Para quem? Para a Naya, para a Nenê. Ah, sim. Tudo bem contigo? Tudo. Maravilha. Eu não estava porque eu estou cansada. Meu Deus, mas para o que? A gente ia voltar lá já, já. A gente ia voltar lá. Mas eu vim logo. Está ansiosa? Um pouquinho, por isso que eu vim mesmo. Ah, entendi. Agora fechou. Não se segurou por lá, né? Não. Pode trazer. Só não vou abrir a casa porque eu mando com a chave. É, né? É. Porque vai ter que abrir, tem que guardar a coisa ali. Depois que eu vou abrir. Vamos dar um jeito ali. Então leva, deixa a casa da tua... Aqui na casa da minha sobra. É. Mas você sabe o que é? Não sei não. Nem imagina? Não. Ah, pô, não olha para trás agora não. Só quando ele chegar mais perto aqui... Só pode ser uma coisa boa. E quem mandou? Alguma coisa de comida? Está precisando de comida? Rapaz, estamos. E tu sabe o que foi que mandou, Bratul? Não, foi a dona Ruth. A dona Ruth, de Laranjeira. Ela me enganou. Ela disse que era só em dezembro. Meu Deus. Pronto, você acabou de ganhar uma televisão de 32 polegadas e um liquidificador para a sua casa. Obrigada. Presente maravilhoso. Nossa amiga Ruth, de Laranjeira, mandou para você. E João, da bicicleta. Ela está sem acreditar. Estou não, é porque ela tinha me mandado a mensagem que ia me dar só em dezembro, para me esperar até dezembro. Final do ano, né? Hã? Pois é, final do ano agora, né? É. Vai chegar... Está longe, né? Está longe, aí eu disse que está bom. Pronto, pois está aqui, está entregue, está registrado, velhado. Ela comprou lá no Deus Imóveis Elétric. A gente está entregando aqui, não é isso, Lucas? Isso. E ela ficou aqui sem palavras. E aí, como é que vamos guardar? Volta para cada... É, podemos deixar lá e depois você traz. Dá para trazer, né? Dá. Quando o João chegar, eu trago mais. Eita, vai se emocionar, né? Já tinha um liquidificador? Tinha? Não. Certo. E nem a televisão, né? Não. Eu tinha mandado ajeitar outra pequenininha ré, mas o homem nunca me deu decisão, sabe? Se a bichinha ia voltar a prestar. Pronto, agora você ganhou. Foi uma de 32 polegadas, novinha, na caixa. Que aí, meio que precisa montar alguma coisa aí, é? Só os peizinhos. Só os peizinhos. Eita, mas o João vai demorar muito. Mas não vamos deixar ela montada, não. Lá? Depois a gente vai, aí ele monta lá. Deixa ela montada lá atrás, está na razão, né? Ah, pode ser. Está certo. Pois está certo. Pois aqui a gente finaliza mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Mazeu, fazendo aqui... Meu Deus, que sol quente. A gente está na gente mesmo. Essas entregas aqui para... É, obrigada, dona Ruth, por você mandar essa televisão, por você me fez uma surpresa, que eu não estava nem esperando. Está suada, viu? Estou. A correria hoje foi pesada. A gente ferrou, foi lá, eu deixei o sol. É. Tomara que dê uma chuvinha hoje. Choveu para lá? Choveu para lá. Estamos trabalhando agora para chover mais, viu? Pois está certo, nossa amiga Ruth Ferreira em Laranjeiras. Laranjeiras, um liquidificador e uma televisão para João da Bicicleta e Toine. Aqui está o papel. Faça o bom uso do liquidificador. Faça o bom uso do liquidificador e procure ouvir os melhores programas na televisão, né? Que motive, que inspire. Portanto, a entrega está registrada e aí quando o João aparecer aí, vocês trazem para cá, está certo? Ele dá para chegar, eu acho. É. Por isso que eu tenho uma moto zoando, Draclar. Não, ele foi bicicleta, porque o pneu da moto não está prestando não. Ah, certo. E a cama furou, aí ele está indo para o serviço agora de bicicleta. Ah, certo. Continua o João da Bicicleta, né? A raiz vai ajudar que a gente consiga arrumar um pneu, né? Comprar e remendar a cama. Não, só remendar, acredito, já resolve. Não, mas o pneu não está prestando mesmo, não. É? Ele passou ali, não sei o que não foi, parece que arrancou o pedaço, sei lá. Sei. Foi uma coisa assim, né? Sei. Foi uma coisa assim do tipo, não sei não. Só ele que estava lá de bicicleta. Pronto, pois está certo. De moto mesmo, a gente tem que só de andar em cima. Na garupa ainda, né? É. Só na garupa, porque ia andar mesmo. Eita, gente. Foi isso aí, meus amigos. Valeu, Chaguinha, pescador. Valeu, Lucas. Valeu. Um abraço para o Deusinho Móveis Eletro, que quase veio com a gente, mas mandou aqui o sobrinho, né? O Lucas. Pois é, chegamos aqui, aí falei, eita, onde está a toinha? Está na minha soa. E o monte de coco para quebrar, você mesmo se quebra, né? Não, porque quebra o jão, não sei quebrar o coco, não. A senhora não vai aprender, né? A gente está tendo a aprender ainda, né? É, você tem toda uma vida pela frente, a gente pode trazer para você os macetes. Ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce sabendo das coisas. E machado tem, não tem? Acho que tem. E o senhor está descendo pelo queixo. Falou que está forte. Pronto, pois muito obrigado, dona Ruth. Muito obrigado a todos. E dizer que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo.